A Polícia Federal, em ação conjunta com o MPF, cumpriu hoje mandados da Justiça na operação impostura contra suspeitos de se passarem por delegados da Polícia Federal. Efne Araújo, boa tarde. Essas pessoas se passavam por delegados por qual motivo? Érica, isso mesmo. Eles ofereciam para empresários publicações em empresas, em revistas ligadas à Receita Federal em troca de dinheiro. E além de delegados da Polícia Federal, eles também se passavam por auditores fiscais e também procuradores da República. O grupo está sendo investigado desde 2015. A suspeita é que eles tenham faturado com essa fraude mais de um milhão de reais. Agora, esses investigados tiveram os bens bloqueados e vão responder pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e uso indevido do sinal público. Obrigada, Efne, pelas informações.